Cada vez mais a gente vê casos de bandidos vindos de outros estados para cometerem crimes aqui em Goiás, né? O Matheus Oliveira volta com a gente agora para falar sobre a prisão de uma quadrilha paulista que praticou roubo e extorsão aqui em Goiânia. Conta aí, Matheus. Exatamente, viu, Manu? A gente vê muito isso, né? Criminosos que vêm de outros estados, muitos de São Paulo, inclusive, vêm aqui para o estado de Goiás praticar principalmente crimes financeiros, estelionato, uma fraude, extorsão, às vezes até crimes piores. Só que aqui a gente sabe que a casa cai, né? E em poucas horas após a vítima procurar a polícia, esses criminosos foram presos novamente. Foi um idoso de 81 anos que entrou em contato com a polícia para avisar que ele havia possivelmente caído em um golpe em uma agência bancária. Quem está aqui com a gente para falar mais sobre isso é o capitão Vitor Ferreira, chefe de comunicação aqui do 7º Batalhão da Polícia Militar. Capitão, de fato, foram poucas horas, né? A polícia conseguiu as imagens, conseguiu identificar esses criminosos. Como que eles extorquiram, como que eles roubaram esse senhor de idade de 81 anos? Bom dia para o senhor. Então, bom dia, Matheus. Bom dia, Manoel. Chegou ao conhecimento aqui das equipes do 7º Batalhão por meio do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, né? Esse crime que havia ocorrido em uma agência bancária aqui na Avenida Cesar Lattes, no setor Novo Horizonte. Onde uma vítima, uma pessoa idosa, 81 anos, teria sido vítima desses três indivíduos. Então, por meio das imagens fornecidas, conseguimos a localização desses três indivíduos, né? Que já estavam em um hotel em Goiânia. Então, a equipe de força tática do 7º Batalhão deslocou até o local, conseguiu realizar a abordagem e, na abordagem, já conseguiu verificar extrato bancário no valor de 2.500 reais e uma espécie em dinheiro no valor de 500 reais. E eles teriam, conforme o relato da vítima e as imagens, eles aproximam dessas vítimas em potencial, nessas agências bancárias, oferecendo ajuda. Nesse caso, eles conseguiram que essa pessoa idosa realizasse para eles dois saques no valor de 1.500 reais cada transação bancária. De posse desse valor, eles depositaram na conta bancária, em uma lotérica, o valor de 2.500 reais na conta de um dos integrantes dessa organização criminosa, como você disse, é oriunda do estado de São Paulo. Agora, detalhe que eles oferecem ajuda, né? Como se quisessem mesmo fazer uma boa ação. Só que aí ludibriam a esses idosos, às vezes usa até a digital do idoso para poder sacar esses valores. Foram isso que eles fizeram? Foi isso que eles fizeram? Foi isso que eles fizeram. Eles chegaram, num primeiro momento, oferecendo ajuda a essa vítima, mas eles foram um pouco mais ousados nesse caso. Eles chegaram a forçar esse idoso a colocar a sua digital no aparelho eletrônico, né, para fazer a leitura e conseguir efetuar essa transação bancária. Eles levaram quanto desse idoso? Desse idoso foi o valor de 3.000 reais. Agora, presos, é bem provável que outras vítimas apareçam, né, capitão? Até porque, se eles já estavam se preparando para ir embora desse hotel aqui de Goiânia, possivelmente eles estavam satisfeitos, com o bolso cheio. Justamente. São oriundos do estado de São Paulo e já estariam retornando. Então, agora, com o trabalho e a divulgação dos senhores da imprensa, possivelmente irá aparecer novas, né, mais vítimas, né, porque se eles já estariam retornando, eles tiveram o seu objetivo alcançado de conseguir arrecadar mais valores, né, porque eles não iriam retornar apenas com esses 3.000 reais. Quais crimes que eles podem responder? Bom, nesse primeiro momento eles estão respondendo pelo crime de roubo, porque houve, né, a grave ameaça ali de forçar esse idoso a colocar, né, a sua digital, a associação criminosa e também, no caso lá, no momento da sua prisão, a resistência. Obrigado, viu, capitão, pelas suas informações, capitão Vitor Ferreira, do 7º Batalhão, falando sobre a prisão dessas pessoas. E só um detalhe, viu, Manu, eu estava até falando aqui para o capitão ontem, uma senhorinha me abordou, a gente conversando com ela, ela havia acabado de sair de uma agência bancária que fica dentro de um shopping aqui de Goiânia, ela estava ali nos caixas eletrônicos, e aí ela me relatou que quase havia visto um golpe nessa agência bancária, da mesma forma que o capitão relatou aqui para a gente. Uma pessoa chega, um jovem chega em um idoso, tentou chegar nela, só que ela foi um pouco mais esperta, mas chegou em outras pessoas e ofereceu, o senhor quer ajuda, o senhor quer que eu faça tal coisa para o senhor, coisa e tal. Gente, é golpe, tem que ficar atento, tem que ficar muito esperto nesse caso, e claro, você aí que é mais jovem, filho, é neto, é sobrinho, vê aí a conta bancária, se você tem acesso, vê se não teve nenhum saldo que foi retirado, porque possivelmente aí o idoso, uma pessoa mais velha, pode até ter caído em um golpe e ainda nem saber disso. Manu, volto com você. E orientar o idoso, né, às vezes baixar o aplicativo do banco no telefone, o filho, o neto, enfim, ajudar a fazer transações para que essa pessoa idosa não precise ir à agência bancária e se for, acompanhar essa pessoa, né, porque senão ela pode acabar pedindo ajuda ou recebendo essa proposta de ajuda de criminosos. Obrigada, viu, Matheus, e obrigada também ao capitão pelas informações aqui para a gente.